Dia 10 de setembro, você vai conhecer os lugares mais remotos do planeta. E o meu maior desafio vai ser enfrentar o medo, vai ser animal. Transformações incríveis de imagem e estilo que vão mudar a vida de muita gente. Muito mais intimidade do seu artista preferido. Vou trazer pra você o mundo da celebridade. Intimidade e relacionamento não podem faltar. Dia 10 de setembro, Ana Rickman e Brito Júnior apresentam o programa da tarde.